As drogas foram encontradas embaixo da cama onde o suspeito de 28 anos dormia enquanto fazia o serviço para o tráfico de drogas. As buscas com o apoio do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Aparecida de Goiânia aconteceram no Jardim Belo Horizonte. Uma casa acima de qualquer suspeita que não era usada apenas para guardar móveis, mas que foi alugada exclusivamente para virar depósito e ponto de distribuição de drogas. Ao todo, foram apreendidos nove tabletes de maconha e nove também de cocaína. Além disso, a polícia também fez buscas no verdadeiro endereço do suspeito, lá na cidade de Anápolis, e com ele apreendeu uma pistola. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma junção de esforços entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Atuam no combate a ações de grupos criminosos no estado de Goiás.